Com vocês, a nossa parceira, Sueli Isolina de Cotia, Isoltância. Tontos que não entendam Conta uma lenda Que uma hembra agitada Conjurou a luna Até o amanhecer Llorando um dia Al chegar o dia De esposar um galé Tentas a teu nome Pelo e morena Desde o céu A luna Llorando um galé E vai querer Luna quer ser padre E não encontras que ver Que te haga mulher Dime, luna de prata Que pretendes Hacer Com um Ninho de piel Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hijo de ródula Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.